A CIDADE NO BRASIL Hoje ela vai ter que me notar Não é possível Não sei mais o que fazer Ela tem que me notar Eu tenho que dar um jeito Hoje ela vai me notar Ainda vai pedir meu número do Whats Não tem como Ela vai me notar Não é possível Não Não Eu sou mais bonito que os carinhas da malhação Falo bonito Tenho pinta de artista Não pode uma garota não me notar Já sei Agora sim Ela vai me notar Por que as mulheres são assim? Só olham pra quem não olha pra elas E dão valor a quem não merece Eu mereço Se for pra mim eu não tô Ai Eu já disse pra ela que eu não Daniela? Mas o que 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 você fazendo aqui tá Que que você tá fazendo aqui? Sentiu minha falta? Ha Eu sabia que um dia você ia me notar Mesmo que esse dia seja o que eu tenha faltado Só um minuto Mas peraí Ela me notou Por que eu não estava lá? Mulheres Se eu vou Não me querem Se eu não vou Me perseguem Agora já sei É só eu ficar É Já tô indo Mas se eu for Ela não vai me notar É Então acho melhor eu ficar Vamos Ricardo Eu vou Agora eu vou E dane-se todo mundo que acha Que deve se fazer difícil Já tô um ano tentando Mas agora vai Dani Já tô indo Esse boné não Esse não Esse também não Vou assim mesmo Tchau Dani Cadê você? Cadê você? Oh coisa difícil mulher Não se decide nunca Dani? Dani? Não De novo Isso é só pro crédito Combinado aqui Tchau Ai foi muito rápido Você tá se aproveitando aqui Da Daniela Coitada É Acho que não vou ligando Compartilha esse vídeo Vai É Tchau 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 Obrigado.